Saiu novidades do colecionáveis do Thor Love Hunter, que é conhecido como, em tradução brasileira, o filme ainda tá sendo chamado Thor Amor e Trovão. Talvez mude esse nome, talvez não sejam esse nome. Bem, não sei ainda, não foi divulgado o nome em português ainda do filme. A gente só tá conhecendo o filme como Thor Love Hunter, que pra quem não sabe, Thor é Amor e Trovão em tradução brasileira. Segundo o pessoal que traduziu aí o próprio filme do Thor, né? O próprio filme do Thor vai chegar aí desse ano, porém que vai ser no cinema. Teve revelado colecionáveis que mostra, talvez tá dando alguns spoilers pra você ter uma ideia. Então se você não quer ver spoiler, eu acho melhor você sair desse vídeo. Mas antes de tudo, de você sair do vídeo, faz o seguinte. Já se inscreve no canal já e ativa o sininho, tudo bem? Então se inscreve no canal agora e aproveita também pra já ativar o sininho e já mandar esse vídeo pra todo mundo, tudo bem? E já também aproveita e deixa o seu like, tudo bem? Pra fortalecer o canal, tudo isso e muito mais, tá? Os ovos colecionáveis do Lego foram revelados pela própria empresa de Lego, né? Junto com a própria Marvel Studios, revelou os bonequinhos. O ruim é assim, a gente não tem nenhum trailer do Thor até agora e a gente não tem nenhum cartaz oficial. Talvez com essa novidade do Lego ter saído, né? Dessa novidade do Lego ter sido anunciado, ter divulgado, a gente possa ter um trailer ainda dessa semana do Thor. Tanto é que tinha saído um boato que a gente teria um trailer hoje do Thor, pra você ter uma ideia. É no dia 22 de fevereiro de 2022. Não sei, eu acho que é bem provável que não, né? Porque ainda... Se fosse pra soltar, eu ia ter avisado. Porque eles estão pensando que vai ser igual o Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha, pra quem não sabe, tivemos o primeiro trailer, né? Depois que foi revelado alguns colecionáveis do Homem-Aranha, né? Que por incrível que pareça, aí veio o primeiro trailer, né? Talvez esses colecionáveis aqui do Thor possam estar entregando um grande spoiler. Então, por isso que eu falo pra você tomar cuidado, tá bem? A primeira imagem que a gente vai comentar é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Que a gente consegue ver que o Thor, né? O deus do trovão, está com uma roupa diferente, né? Ele está com uma roupa meio que azul. Ao lado dele, na caixa de brinquedo, a gente consegue ver que a poderosa Thor também está com uma roupa nova, né? Pelo que eu estou dando pra ver por aqui. E aqui do lado, a gente tem um carinha aqui, que agora eu esqueci literalmente o nome dele. Mas também tem ele. Aí, vou jogar minha câmera pra cá. O que a gente tem aqui, mas terceiramente, falar do Thor. A gente tem o martelo do Thor e temos a caixa do Lego. Que já, já, a gente vai pra caixa do Lego. Aonde é, talvez, a caixa que está dando um grande spoiler do filme Thor, tudo bem? Vamos analisar uma coisa muito importante. A gente consegue ver que a roupa nova do Thor é uma roupa meio que azul. E tem uns negocinho preto. E aqui no meio, ela tem um negócio dourado. Então, mano, é uma roupa bem chamativa. É uma roupa bonita, sem dúvida, do Thor. Do lado, a gente tem a poderosa Thor, né? Que ela tá... A gente consegue ver bem na caixa que ela tá com o martelo, né? Olha, a gente consegue ver bem na caixa aqui que ela tá com o martelo. Tá com uma máscara. E também, ela tá com mais... Ela tá com uma capa, né? Que aqui do direito não dá pra ver direito. E aqui do lado, a gente tem esse carinha que eu... Literalmente, eu esqueci o nome. E ele também deve estar com alguma coisa, tá? Eu acho que esse martelo não é do Thor, tá? Eu me enganei. Talvez seja desse carinha aqui. Porque na caixa aqui não dá pra ver muito bem. Mas parece que esse carinha, ele tem sim alguma coisa que mostra que é um... Que seja o negócio dele. Que não é tipo um martelo, né? É uma outra coisa. Como ela é conhecida, tudo bem? Na verdade, essa imagem aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora na tela. É a imagem do martelo da poderosa Thor. Que por incrível que pareça, a gente tem mais uma imagem dela aqui. Né? Ó, que eu vou até pôr pra cá. Opa. A gente tem até mais uma imagem dela aqui, ó. Que no caso tá aqui em cima de mim. Tá? Então a gente consegue ver que esse aqui é o martelo dela. A gente consegue ver ela... Já já vai ter uma outra imagem, então vamos ver ela melhor. A gente consegue ver ela aqui. Uma... Uma imagem dela meio que como vai ser com a roupa. Parece que aqui ela tá meio que com uns fresh, assim, né? Com... Os poderes. Né? Vamos ver o que mais. Detalhe na caixa. O martelo dela parece que tá meio que quebrado, né? Pelo que dá pra gente entender. Pelo que ele tá rachado, né? Então o martelo parece literalmente que ele tá um pouquinho rachado. E aqui mostra como vai funcionar pra criança ou não, né? E aqui diz que o martelo faz barulho. Eu quero no martelo desse que ele faz barulho. Então a gente consegue ver uma coisa bem interessante. Vou estudar pra aumentar aqui. Que no caso é a roupa dela mais clara de como... De como será no filme Thor Love Hunter, né? Thor Love Hunter. Que no caso é Thor Amor de Trovão. Gostei. A outra imagem a gente já vai pra imagem do Lego, né? Porque a imagem do Lego também tá revelando grandes coisas que... A primeira imagem do Lego é essa. Né? Que por incrível que pareça a tela... Nossa, a imagem ficou tão grande que eu não ia pra vídeo. Pera aí. Que por incrível que pareça essa é a primeira imagem do Lego. Cara, vamos só analisar a coisa aqui rapidinho. Ó, a gente consegue ver aqui o nome do Thor. Aqui a gente consegue ver que eu acho que isso daqui é a poderosa Thor. Tá? Eu acredito que seja isso daqui. É, ela é a poderosa Thor. Aqui a gente consegue ver eles meio que em um barco. Vou até dar uma diminuída aqui pra ficar melhor pra enxergar. Pronto, acho que agora melhorou, né? É, melhorou. Ainda não, pera aí. Pronto, acho que agora foi. É, melhorou. Então aqui a gente consegue ver que ela... Eles estão em um barco. Sendo puxado por umas cabras. Que já já vou explicar o que pode ser essa cabra. Tudo bem? E aí aqui em cima. A gente tem o Thor. A poderosa Thor. O Thor. A pessoinha que convive com o Thor. Mais algumas coisas. E aqui do lado da caixa. A gente tem também... Eu vou pegar e jogar minha câmera pra vocês poderem ver. Temos também as imagens do Thor, né? Com a roupa nova dele. Com o seu traje novo. E a poderosa Thor logo embaixo, né? E aí, se eu não me engano, aqui embaixo. Tem mais umas coisas aqui interessantes de se falar, ó. Deixa eu até vir pra cá. Que é o seguinte. A gente tem essas cabras aqui. Que se eu não me engano... Eu esqueci o nome dessas cabras. Mas essas cabras aqui, elas são mágicas, tá? Então, elas estão aqui. A imagem tem o Thor. Tem a poderosa Thor. Tem mais alguma. Tem uma outra imagem também. Que eu acho que vai mostrar melhor. Que eu acho que agora é o destaque por vilão. Porque nessa capa também aparece o vilão. Que no caso é essa daqui, ó. Nessa imagem aqui. Eu até dou uma diminuída. A gente tem quem? Vou pôr também a câmera aqui em cima. Nessa imagem a gente tem, ó. Pra vocês terem uma ideia. A gente tem o Thor. E a poderosa Thor em Lego. Aqui em cima daí, ó. Que no caso aqui lutando aqui, ó. Que eu vou até apreendar mais a imagem. Aqui em cima, ó. A gente tem a poderosa Thor. E o vilão Gour. 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 O vilão Gour. Que pra quem não sabe. É um vilão do Thor também. Então a gente consegue ver ele aqui. A primeira imagem dele. Então a gente consegue ver o primeiro visual dele. Em formato de Lego. E aqui a gente tem o Thor jogando meio que o raio. Em cima do vilão Gour, né. Se ele tá jogando meio que o seu negócio aqui, ó. O seu raio em cima do vilão Gour. E aqui a gente também tem aquela velha amiga dele. Aqui a gente também tem uma cabra. Que é uma das cabras. Que é as cabras mágicas. E aqui a gente tem mais um Lego aqui. Que não dá pra entender muito bem o que é esse Lego aqui. Mas acho que em breve vai dar mais pra entender, né. Do que isso aqui significa. Mais uma cabra. Mas eu tô impressionado que aqui. A poderosa Thor tá enfrentando o vilão Gour. E o Thor está ajudando. Jogando o raio em cima dele, né. Então é uma coisa interessante. A gente tem uma outra imagem aqui também do Lego. Que essa imagem já acho que mostra todo mundo. Acho que no caso é essa daqui, ó. É, né. É essa daqui, ó. Que no caso mostra aqui, ó. Ah, ah. Só não pegou a cabra, né. Aqui a gente consegue ver as cabras mágicas. Tá. Aqui a gente tem as cabras mágicas. Que essas cabras, cara. Elas comem tudo que vê pela frente, tá. Então você pode ter certeza. A gente vai ver isso no filme. Temos o Thor. Temos a poderosa Thor. Temos eles em um barco, né. Que mais uma coisa assim. Temos o carinha lá. Que eu esqueci o nome. E talvez aqui seja um dos assistentes do vilão Gour. Pelo que tá dando pra entender por aqui. Gour, né. Então por aqui. Pelo que tá dando pra entender. Temos a amiga do Thor aqui. Cara, revelou bastante coisa esse Lego. Eu acho que é bem provável. Que isso que tá sendo mostrado no Lego. Seja que esteja no filme, né. Mas a gente não espera assim. Já vem diretamente no primeiro trailer. Que eu acho que isso não vai acabar acontecendo. Mas eu acho que sim. A gente pode ter umas coisas meio que assim. Aparecendo no filme do Thor. Eu não descato essa possibilidade, tá. Por isso que eu falo pra você. Talvez esse Lego tenha soltado já um spoiler do filme. Então por isso que eu já até deixei um alerta de spoiler. Pra você no começo do vídeo. Se você viu. Foi você que quis ver, tudo bem. Já aproveita então também. Já manda esse vídeo pra todo mundo já. E se inscreva com o canal. Fica ligado. Porque assim que tiver mais novidade. Relacionado de Thor Love Hunter. Ou de qualquer outro filme da Marvel Studios. Eu trago aqui pra você, tudo bem. Já aproveita também. Já deixa o seu like. E segue o papel da torre social. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. E aí